Em vão, a nossa história não acaba aqui Quem ama encontra sempre a solução E nada pode vencer o amor Vejo a lua e vejo o sol Não se vejo de manhã Nem as curvas do teu corpo E nem o som da tua voz Nossa cama está tão fria Tua ausência desvazia Foi lutar, fugir com todas as forças Que o universo perdi O que vivemos foi mais do que a mão Foi alguma outra dimensão Foi pura magia Sem comparação Não vai, não podes ir embora sim Quem ama encontra sempre a solução Por isso eu me peço Volta, volta Volta, aqui pra sempre Foi devorada a minha vida Vem, volta Volta, aqui pra sempre Levada aqui a minha própria Vem, 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 meu amor Vem, volta, aqui pra sempre Vem, 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 Não faz sentido o nosso amor se desfazer assim No desespero até já procure um novo amor Eu já tentei, eu já falei, não tá, baby Tu és a única que cumpri a minha dor E vem pra mim fazer feliz, só tu, baby Vem me acalmar nessa dor Volta, volta, aqui pra sempre Eu quero vir, quem sabe aí, eu quero vir você aqui Por isso, volta, volta, aqui pra sempre Pra sempre, pra sempre So, people, we're happy there, my people Yeah, beautiful Now, I'd like to Do you sing along with me, okay Isso, volta, volta, aqui pra sempre Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Por isso, volta, volta, aqui pra sempre So, people, we're happy there, my people Aqui pra sempre Wow, thank you Adios, friends, thank you Ah, thank you Obrigado.